Uou! Valeu, rapaziada! Firmeza aqui, quem tá falando é o Nariz Ney, né? Vocês falam que agora eu não sou mais Ney, agora eu sou Nariz Ney, né? Porque eu só tenho nariz agora, eu tenho mais... nada, só tenho só o nariz. E é o seguinte, mano, seriam bem-vindos a mais um daily aqui no canal, foi na verdade mais um vlog, mais um daily, sei lá, mais quase um daily. E, mano, no vídeo de hoje eu já vou começar bravo, véi. Mano, eu tô muito bravo. Eu tô começando, ó, às vezes pode ser coisa da minha cabeça, eu acho que é alguma coisa que eu tô criando, né, da minha cabeça, alguma ilusão, não sei. Mas, véi, eu tô começando a odiar Campinas. Eu tô começando a odiar Campinas, eu tô me arrependendo muito de ter vindo morar pra cá. Muito, muito, muito mesmo. Primeiro, o meu nariz, tá zoado. Segundo assim, eu vou contar uma história pra vocês, eu vou contar uma história pra vocês, e de quem também tá velho aqui. Hoje a doutora, uma linda doutora, marcou comigo de tirar esse negócio da minha cara 11 horas da manhã. Eu acordei 9 horas da manhã com medo de me atrasar, comecei a me arrumar, tomei banho, fiz isso, fiz aquilo, tomei meus remédios, porque eu tenho que tomar um monte de remédio pra poder levantar da cama, cheguei lá 11 horas da manhã pro exame dela. Aí a gente perguntou, ué, cadê a doutora? Porque o exame é com ela, né, acertando a doutora. Tá lá, não é verdade? Tão rindo já? Já tô rindo. Não, mas nem ficou calmo, a situação não chegou no momento ainda. Onde será que tá a doutora? Será que eu vou operar sozinho? Será que ela falou pra mim vir e eu vou cortar e eu vou tirar? A gente ligou pra doutora e falou assim, ah, você pode esperar? Aí eu falei, ah, acho que posso, né, você pode esperar uns 30, 40 minutos. Até que horas eu posso esperar? Ah, depois do almoço. Isso era 11 horas da manhã. Depois do almoço, tipo, 1 hora da tarde. Aí eu falei, tá bom, eu espero. Aí daqui a pouco eu sei que eu tô ligando, então tem como você esperar até 2 horas da tarde? Aí eu falei, ué, mas pera aí, gente, o que tá acontecendo? Não, mas calma, galera, a situação não fica pior aí. Aí eu pedi o Uber, eu falei, ah, vou pedir o Uber Select, que meu nariz tá zoado. E tipo assim, eu quero o carro pra ver que dê um pouquinho mais de conforto. Me vem o mandão louco. Hoje não é meu dia. Ah, aí eu pedi o outro Uber Select e me vem o Corsa. E aí? O Corsa, dos antigos. Você tem a dizer sobre o Uber Select de Campinas, tá certo? Tá certo. Não que precisasse ser uma limusine. Não, 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 mas, tipo, é o Select, né? É, não, tipo, pelo menos um carro com um pouco mais de conforto. Mano, quando vocês pedem Uber na casa de vocês e chega, tipo, Uber, tipo, sei lá, Uber Select, qual é o Uber que vem? Porque, tipo, eu pedi em São Paulo. Em São Paulo vinha, tipo, um carro um pouco mais confortável, tá ligado? É, vinha um carro um pouco mais confortável, o carro que dá pra você ficar um pouco mais confortávelzinho, tá ligado? Não vinha, tipo, um carro que você anda balançando. Ainda mais que eu tô com o nariz. Ai, meu Deus. Assim, eu acho que hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. Primeiro bateram no meu carro, agora foi o meu nariz. Mano, eu tô com medo do comer seu terceiro. O que vai acontecer? Agora a questão é a seguinte, a gente vai ter que esperar da duas horas da tarde, agora já é 1h05, a gente tem que esperar da duas horas da tarde e voltar lá no consultório com a doutora, se ela tiver lá duas horas da tarde, porque ela tá tomando o leão. A gente não sabe, né? Ela vem que ela não tá. Ela vem que ela tá tomando café. É, aí eu volto depois do café. Aí eu peço o Uber doblô e eu levo lá. Ou melhor, eu posso preparar o café da tarde dela, se ela quiser também. Se ela for tirar esse negócio do meu nariz. Porque no ritmo que eu tô, velho, eu topo tudo. Se ela falar, ó, faz meu café da tarde aqui, eu tiro o negócio, eu faço na hora. Prepara um pão gostoso na chapa. É suricato que você entra assim aí, você senta? O quê? Suricato? Aqui, você mostra o suricato? Igual a um suricato quando você senta. Senta aí, deixa eu filmar você sentando. Grava de lado, mano. Vê se não é igual ao suricato. É igualzinho ao suricato. Tem outras fotos aqui, ó. É igualzinho ao suricato. Pô, vocês não conseguem fazer isso? Não, não consegue. Deixa eu ver, faz aí. Como é que é? Assim? Oxi, não. É com a perna junta. É com a perna junta e reta. Agora deixa as duas no chão, as duas pernas no chão. Não dá. Oxi. Não dá, eu não tenho coordenação motora. Ué? Tira o chinelo. É possível. Fica assim abaixo. Por que é impossível? Não dá assim, você tem as pernas tortas. Não tenho, não? Existe o Deli Challenge, né? Que é o... Aí, dê. E existe o Patrick Challenge. Assim? Oi? Não. Deixa eu ver. Você senta e já começa a mexer. Aqui, ó. O meu joelho trava. Ele fica mal fazendo força. É, então. Mais um pouquinho você solta o outro. Ai, meu Deus. Você comeu no outro. Doeu? Doeu pra caramba. Ah, pra mim não dói, não. É legal. Vai ver que você tem mais perna, então. É isso. Você não tem nariz, você não tem perna, você não tem mais nada. Não tenho nada. O que é, Dan? Eu sou cabeça de batatas no Toy Story. Vai só desmontando, vai só desmontando. Sou cabeça de batatas já. Mas e aí, o que a gente pode fazer agora? Já que a gente tem que esperar até duas horas. Deixa eu ver. Eu vou nadar, hein? Vou nadar com isso aqui. Vou nadar aqui de cima de cabeça, lá embaixo. Você, você falou que ia me ajudar. Ele falou que ia me ajudar. Ele falou que ia fazer um vídeo me ajudando, galera. Durante que eu tivesse esse negócio aqui no rosto. Trazinha um pincelzinho aqui? Ah, não. Aí é muita humilhação. Claro que não. Trazer a pimentinha numa bandejinha. Tem que ser profissional. Profissionalismo. Hora de almoço agora, trazendo a bandejinha. Alguém vai me ajudar, só eu mesmo. E aqui onde tá esse outro quarto, vai ficar mais um corador também. Vai vir outra pessoa, que eu não posso contar pra vocês. Cara, eu não vejo a hora de voltar naquela doutora lá. Não, se não tirar hoje, eu tiro. Eu juro por Deus. Se ela falar, ah, eu vou só ir fazer o operativo. Eu juro que eu arranco isso aqui no nariz. Eu tava vendo um negócio, galera, no dia que bateram no meu carro. Que assim, que parece que eu peguei uma guia no mesmo dia. Não sei se vocês verem, mas tipo aqui, tá vendo? Da roda? Esse negócio preto? Minha roda deu uma comida. Ó aqui, ó. Eu vou ter que mandar diamantar a roda de novo do meu carro. Ó. Aqui embaixo comida também, ó. Ela tá meio comidinha a minha roda. Eu vou ter que mandar dar uma diamantada nela, porque senão vai ficar zoado isso aqui. Tipo, não estraga, sabe? Mas deixa o carro meio zoadinho. Parece que tá feio. Parece que desgastou, sei lá. Eu tenho esse negócio. Tenho essa pira. Na minha cabeça isso aqui parece que, sei lá, que zoou alguma coisa no carro. Pra mim isso aqui tá velho. Ah, e isso aqui também eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Que deu aquela... Que deu uma pegadinha com vocês. Talvez o cara ia pincelar. Ele não acabou pincelando. Eu vou ver se eu amo isso aqui tudo já junto, tá ligado? Pegar. Mandar arrancar isso aqui, tá ligado, galera? Mandar arrancar isso aqui do carro. Essa parte da frente é o para-choque. E mandar pintar ali inteira. Pra já ficar tudo certinho. Tudo bonitinho. Da mesma cor. Tudo certo. Sem nenhum erro, tá ligado? Pra ficar bonitinho o carro. Sem contar também que eu tenho que mandar emplacar meu carro, né? Meu carro tá em São Paulo, Mauá. Meu carro é pra tá São Paulo, capital. Porque senão eu posso tomar em quadro e posso tomar mais multa. Eu posso empreender meu carro também. De eu estar andando com o carro assim. Porque eu tô com a placa errada. Agora isso eu segue tudo 10. Nenhum azar. Eu só tenho só isso aqui de azar. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho azar. Finalmente! Finalmente, mano. Olha isso, velho. Galera, nariz zero. Fala a verdade, a gente não tá aquele zero bala que a gente pensou que ia tá. Tá meio machucadinho ainda. Tá meio inchado. Parece uma batatinha. Mas o meu nariz tá aqui agora. Eu consigo ver meu nariz. Vai dar uma sangrada? Vai dar uma sangrada. Eu não podia estar aqui. Eu não podia estar aqui. Dane-se, mano. Ele já tá melhor. Então agora eu posso. Aqui eu tenho direito. Eu só queria fazer uma coisa agora. Eu queria pular na piscina. Só que eu não posso ainda. Cara, eu tô com muita vontade de pular na piscina. Fala a verdade, não mais depois de ver isso. Olha a nossa piscina como tá suja, mano. Eu não posso ficar ausente dessa casa. Olha isso, mano. Nossa visão tá ridícula de suja. Agora a primeira coisa que você tem que fazer. Depois de voltar com o meu nariz normal, né? Agora que tirou o negócio de baixo. Só tá esse negócio aí aqui em cima que tipo é pra endireitar o nariz. Pra o nariz ficar certinho e tal. Como se fosse uma cirurgia plástica, tá ligado? A mesma coisa que uma cirurgia plástica isso aqui. Agora eu só preciso de pintar meu cabelo. Porque meu cabelo já tá ficando cinza de feio, velho. Meu cabelo tá muito feio, mano. O tempo que eu passei no hospital foi necessário pra acabar mais ainda com meu cabelo. Meu cabelo tá ridículo de feio. Eu tenho que pegar, eu tenho que pintar meu cabelo. E também vou mostrar pro pessoal como que ficou o meu nariz. Será que eles vão tomar um susto, mano? De ver eu com isso aqui ainda? Porque tipo, eu não tirei o negócio. Tá lá, né? Tirei só a de baixo. Mano, eu esqueci até de mostrar pra vocês. Se liga, a primeira coisa que eu falei quando eu saí da cirurgia. Eu tava anestesiado, sem entender nada. Olha a primeira coisa que eu falei. Se liga. Escuta bem. Falou quando acordou? Ah, acordei muito, porque eu tô bem. Tô zero bala. Tô bom, então vem. Assim, isso foi a doutora que me operou falando. Eu tenho que entender o que será que faz na minha cabeça pra eu acordar da cirurgia, que mexeu no meu nariz, e virar e falar. Tô zero bala. Tô tranquilo. Zero bala. Mano, eu nem falo zero bala. Ninguém fala mais zero bala, tá ligado? Eu virei, tô zero bala. Anestesiado, tio. Eu tava anestesiado, sem entender nada, a galera virei e falei. Tô zero bala. Tá, agora vamos subir lá. Deixa eu mostrar pros moleque como é que ficou meu nariz, e também vou mostrar pra eles o vídeo de eu tirando o negócio do nariz. O vídeo de eu tirando o negócio do nariz é esse aqui, galera. Dá pra ver de relance que eu tô deitado e tal, só tirando o negocinho. Mas é muito progênto. Esse aqui não vale nem a pena mostrar pra vocês, sério. Olha como ficou meu nariz. Que isso, mano? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá zero? Tá zero bala. Tá zero bala? Zero bala, pô. Zero bala. Igual eu falei pra doutora. Eu falei isso pra doutora. Eu saí da cirurgia... Ó, se liga, mano. Ó. Eu falei isso pra doutora, mano. Como assim, cara? Eu não sei, eu tava anestesiado e falei isso pra doutora. Tá, se liga. Agora eu quero ver tua reação, porque, tipo assim, isso eu não posso mostrar no vídeo. Porque é muito nojento. Entendi. Então eu quero ver tua reação quando eu tiro os negócios do nariz. Ai, meu Deus. Você não para de falar, velho. Imagina. Imagina fazer um story disso. Meu Deus. Mano, você vai ver. Saiu tanto sangue, velho. Que não dá pra você descrever o que é sangue e o que é nariz. Você ia ser banido do Instagram. Eu ia ser banido muito do Instagram. Ai, meu Deus do céu. Olha só. O que é seu nariz? Um cano? Um pino. Calma aí. Ela não tirou nada ainda. Ela só cortou os pontos. Caramba, Patrick. Onde você se meteu, Patrick? Ai, meu Deus. Como assim, mano? Tudo isso? Tudo isso? Meu Deus. Tem mais um? Tem dois. Ah, mano. Tira isso daqui. Não dá agonia? Mano, se eu mostro isso aqui em vídeo, mano, é de vomitar, velho. É de vomitar. É de vomitar, na moral. Eu vomitaria vendo isso. Caraca, velho. Na moral. Eu não quis ver. Eu não aguentei ver isso aqui. Eu tô mostrando pra você. Eu não aguentei ver isso. Minha mãe gravou e eu não aguentei ver. Mostra pro Thiago ali. Nuguinho. Olha o nariz. Zero. Novinho em folha. Novinho em folha. Quer ver o vídeo de como foi arrancando os negócios no nariz? Mostrei pro frango. O frango não aguentou ver até o final. Será que você aguenta? Nossa, sua mãe é incontente, hein? Você ficou em choque dela chegar com a pista. Mano, tinha ponto no meu nariz, velho. Tava costurado. Ela teve que tirar a costura. Você comia, mano? Ele é manhoso. Quem ia ser manhoso com isso aí no nariz? Você é louco. Eu ia morrer. Não tô nem vendo. Relaxa, ela ainda não tirou nada. Você tá com os dois... Tô com os dois negócios aí no nariz. Ela só tinha tirado os pontos. Ah, ficou. Você mostrou o vídeo pra eles? Não, não pode. Tem muito sangue. Vou tirar o outro agora. Não quero mais jeito. Dá uma agonia, né? Mano, era um negócio desse tamanho. Mano, o negócio era desse tamanho aqui dentro do meu nariz. Pegava o nariz inteiro até a parte de cima. Mas aí, galera. Agora meu dia vai ser ficar de repouso. Agora eu posso voltar a gravar. Agora eu posso voltar a falar. Ainda bem. Vou voltar a gravar meus Minecraft. Porque eu tava cansado de gravar meus Minecraft. Não parece, mas eu amo gravar Minecraft, tá ligado? Tem gente que diz que eu não gosto. Só porque eu trago vlog às vezes e falam que eu não gosto de Minecraft. Mas, velho, eu gosto de gravar Minecraft. E finalmente agora eu vou voltar a gravar meus Minecraft. Só tem um porém. Agora eu vou ter que ir atrás de uma enfermeira. Eu vou ter que ir atrás de uma enfermeira. Obrigado.